dessa CPI que começa agora, na sua opinião, como que o mercado você acha que acompanha essa CPI da Covid? É de olho na governabilidade, nos resultados, numa saída para a crise, enfim, como que você acha que o pessoal, o mercado como um todo, está olhando a CPI do Covid? Paulo, essa semana é uma semana bastante quente, é uma semana que a gente vai ter que amanhã terça dois ex-ministros, começando pelo Mandetta, depois a gente vai ter o Pazuello e na quinta-feira a gente vai ter o Queiroga junto com o presidente da Anvisa. Vai ter muito barulho, o Mandetta, a gente já viu que ele ficou até abril do ano passado, até o início da pandemia, mas deve politizar sim, deve trazer bastante números, bastante críticas, e isso a gente vai ver nas manchetes ao longo da semana, a gente vai ver a cobertura da imprensa que está sendo bastante intensa. Então, do ponto de vista político, a expectativa é que o clima esquente bastante. E aí, olha como é interessante, agora às 10 horas da manhã, está acontecendo aqui no Senado uma comissão do Covid do Senado, que está ouvindo o secretário da Fazenda, ainda o secretário da Fazenda, o Valderir Rodrigues, que está trazendo números desse enfrentamento da pandemia. E olha como é diferente a cobertura e olha como é diferente o aproche que está acontecendo nessa comissão e do que vai acontecer na CPI. A CPI está, sim, com esse carimbo dela ter uma inclinação mais politizada. Agora, do ponto de vista do investidor, Paulinho, qual é o receio da turma? A turma está com receio de que o embate ali dentro da comissão azede a relação entre os senadores e o governo a um ponto que contamine a agenda do plenário do Senado. E aí é uma agenda que a gente está falando de reformas, é uma agenda de outras propostas que são micro, mas estão na agenda do Paulo Guedes. Hoje, esse é o receio do investidor. Lembrando aqui, tem um tema muito sensível, que é a medida provisória da Eletrobras, que está na Câmara, mas tem previsão de sair na Câmara neste final do mês, até o dia 20. Então, ela vai para o Senado a partir do dia 23 e aí teria só um mês para ser votada. Então, os investidores com quem a gente conversa aqui de atualmente, se perguntam, será que vai ter uma escalada nas questões da CPI que podem contaminar, por exemplo, a tramitação da MP da Eletrobras? Lembrando que a MP prevê aí a privatização da estatal. Então, é isso que o investidor tem mais receio, muito menos com relação às questões políticas, mas mais sobre a possibilidade de contaminar aí a demais agenda que está dentro do Senado e também na Câmara dos Deputados.